Ai meus amores, eu quero que a gente deu balança aqui, já tava indo muito mal Eu quero parar, gente, eu quero parar, eu quero parar, a gente tá me derrubando Que medo, que medo, eu quero sair, alguém tirou daqui Não, não, é sério mãe, eu quero sair, mãe Obrigada, eu vou fazer igual meu irmão fez de mim, balançava assim Ele foi assim, ó, comigo, ó, jogou eu com tudo E agora eu vou pegar Tchau meus amores, e você não se inscreve no meu canal, inscreva-se no meu canal Tchau